Processo Seletivo IFMT São Vicente Centro de Referência de Campo Verde Ensino Superior Curso de Agronomia Integral e Noturno Venha estudar agronomia na maior escola agrícola do Brasil Inscrições gratuitas até o dia 10 de outubro Ingressa através da sua nota do ENEM de 2010 a 2020 Escolha a sua melhor nota Venha fazer parte da família IFMT Ensino público, gratuito e de qualidade Para mais informações acesse o endereço eletrônico cemcal.ifmt.edu.br Leia o edital e veja todas as regras Ensino Superior Curso de Agronomia Junte-se com a gente! Junte-se com a gente!